Olá! Oi, criança! Tudo bem? Que bom que você está bem! Exatamente! Nós estamos aqui, então, para dar início às nossas aulinhas da evangelização, do tratamento infantil, né? Mas antes de dar início, nós queremos nos apresentar. Eu sou Marley, evangelizadora. Eu sou a Emanuela, evangelizadora. Isso mesmo! A Emanuela vai me ajudar nas aulinhas, né? Mas antes, nós vamos cantar a musiquinha e fazer a nossa prece. Para cantar a musiquinha, eu gostaria que vocês acerenassem os coraçõezinhos e pensassem na letra da música e, se possível, cantar com a gente. Vamos lá, então, para a nossa música? Quando vou orar para a prece. Quando vou orar, procuro o bom Jesus E quando fecho os olhos, sinto a sua luz Abro o coração para as coisas que ele diz Me mostra o caminho para ser feliz Cristo, 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 seja sempre assim Traga a sua luz para brilhar dentro de mim Cristo, Cristo, posso ser feliz Pois tenho sua mão e seu amor sem fim Muito bem! Que música maravilhosa, né? Então, é com esse sentimento que nós vamos fechando os olhinhos Acalma o nosso coração, essa musiquinha Isso! Em sintonia com Jesus, nós vamos dizer assim Repetem, se possível, tá? Senhor Jesus, graças te damos por estarmos aqui Aprendendo as suas lições Senhor Jesus, nos abençoe Trazendo para o nosso lar A paz, o amor O respeito, a obediência Para que a cada dia possamos nos melhorar Para que possamos auxiliar a nossa família Trazendo a paz e o equilíbrio Graças te damos E que assim seja Que assim seja! Vamos então iniciar a nossa aulinha Mas, afinal de contas O que eu vou fazer aqui? O que eu vou aprender com essas aulinhas? E o que eu posso fazer Para que nesses minutinhos que eu estou aqui Eu possa aproveitar o máximo dessas aulas? Né? Será que eu posso fazer alguma coisa? Como é que eu devo ajudar? Como eu devo agir? Né? Estão curiosos para saber o que vocês vão aprender aqui? Quanta pergunta, gente! Ah, muita, né? Mas a gente vai responder todas em uma em uma Isso mesmo Então, olha só Que pai que quando o filho pede pão da pedra Ou se ele pede um peixe Dá uma serpente? Existe pai assim? Não O pai foi sempre bom Isso E Deus é o nosso pai maior Não é? Se a gente pede alguma coisa para ele Ele vai nos atender Ele Vocês confiam nisso? E o nosso pai aqui da terra? Assim também é o nosso pai Será que o nosso papai aqui do céu? Se nós pedimos pão Ele vai dar pedra? Não, né? Quando a gente pede alguma coisa para o nosso papai Ele vai tentar também nos atender E olha só Quando o nosso papai Ver que nós estamos passando Por alguma dificuldade Por algum probleminha Ele vai buscar ajuda Vocês não acham? Se a gente Tudo que a gente pede para o nosso pai Ele tenta nos auxiliar Você acha que o papai vai querer o nosso mal? Não, né? Então ele nos traz Sempre Boas lições Para que possamos aprender Ele sempre quer Que nós trilhamos o caminho do bem Trilhamos o caminho certo Porque Deus confiou O seu filho Ao nosso pai da terra E o nosso pai da terra Vai fazer o possível Para que Trilhamos o caminho do bem Porque senão quando ele voltar lá Para o outro plano espiritual Deus vai perguntar O que fizeste do filho que eu te confiei? Então nosso papai Ele está sempre preocupado com a gente E se ele vê alguma coisa errada com a gente O que ele vai fazer, Emanuela? Pedir ajuda Isso aí Pedir ajuda E para quem? Para o nosso mestre E quem é o nosso mestre, Emanuela? Jesus Jesus Olha aqui Este é Jesus Ele é o nosso mestre O nosso mestre Modelo E guia Você vai Você vai Seguir o caminho do mal Ou o caminho do bem? Isso aí Que caminho que nós devemos escolher? E que caminho que Jesus nos ensinou Quando ele esteve aqui? O caminho do bem O caminho do bem Ele nos ensinou a paciência A obediência O amor A fé A calma Foi, Emanuela? Jesus Nunca foi mal Para a sua família Jesus Ele sempre Ele sempre Ele é o caminho do bem Ele nunca parou Isso mesmo Então, olha só Quando Jesus esteve aqui Ele nos ensinou essas lições E como que Jesus ensinava essas lições? Através das Parábolas Você sabe o que são parábolas? Histórias Isso aí Pequenas histórias Ele ensinou os discípulos dessa maneira Sempre com muita paciência Jesus jamais foi orgulhoso Jamais desrespeitou as pessoas Ele ensinava com a paciência Com a calma Todas essas lições Então, olha só Se a gente seguir essas lições Que Jesus nos ensinou Nós vamos também trazer para o nosso lar A paz O equilíbrio A paciência Né? E isso vai nos auxiliar A conviver em família Né? Porque o mestre Jamais vai querer A desarmonia dos nossos lares Vamos então Para a nossa parábola de hoje E a nossa parábola de hoje É Qual é o nome da nossa parábola de hoje? Manuela Você lembra? Jesus cura o filho de um oficial O que é um oficial? Jesus cura o filho de um oficial Isso aí E o que é um oficial? É uma pessoa muito importante da época Né? Muito rico Tinha muitas condições financeiras Era respeitado lá na sua comunidade Né? Então, olha só Um certo dia O filho desse oficial Ele ficou muito doente Hum Muita febre, né? E aí ele ficou preocupado E ele falou assim Eu preciso pedir ajuda para o meu filho Ele pediu muita ajuda Muita ajuda E aí esse oficial Vai à procura do mestre Todos já conheciam Que Jesus fazia as curas Né? E ele não teve dúvida Foi atrás Porque ele sabia que Jesus podia ajudar E chegando perto do mestre Ele suplicou a Jesus Senhor Faça o meu filho Viver Eu preciso de socorro Me ajude Hum, olha só Ele pedindo ajuda Eu tenho fé Eu tenho fé Eu tenho fé Que você pode me ajudar Então Jesus Disse Pode ir Seu filho está de pé Teu filho Está de pé Olha só O oficial Volta para casa E ao chegar em casa Olha que alegria O seu filho estava bem Estava curado Então A fé Em Deus Nos faz Nos traz a cura Pode deixar o seu coraçãozinho Ficar muito doente Você precisa deixar o seu coraçãozinho feliz Olha só Isso aí Nós trazemos as nossas doenças Com a raiva Vamos então Praticar o nosso evangelho no lar Fazer as nossas orações Ao levantar Ao acordar Né? Olha só Então nós vamos fazer uma atividadezinha agora Tá? Essa atividade Emanuela vai ler Nós vamos dar um tempinho Para vocês fazerem E aí a gente vai corrigir Isso aí Duas e umas três vezes Só para Leia e observe As gravuras Enumere Enumendo Enumendo Duas De acordo Com o que aprendeu Preparar A água Faça boas leituras E lembre-se De oração Custive a paz Evite brigas Discussões Sustentando a paciência E a alegria Praticar o culto do evangelho em seu lar No dia anterior ao tratamento Busque deitar-se cedo Ao acordar Lembre-se de orar Muito bem Então no dia do nosso tratamento Nós vamos enumerar Essas questões aí De acordo Com o que devemos fazer A gente vai dar um tempinho Para vocês Primeiro O que vocês acham? Onde vai ser o número um? Né? Qual que é o número um? Antes do nosso tratamento Né? Ao acordar Lembre-se de orar Isso Número um É o número um Corrijam aí Cultive a paz Cultive a paz Evite brigas Discussões Sustentando a paciência E a alegria A dois Corrijam Vamos lá Para aqui Faça boas leituras E lembre-se De oração E a três Praticar o culto do evangelho em seu lar A quatro No dia anterior Ao tratamento Busque deitar-se cedo A cinco Preparar a água E a seis Isso aí E aí? Tava difícil? Não, né? Tudo isso a gente praticar Nós vamos contribuir Para o nosso tratamento Né? Nós vamos melhorar Nós vamos estar aproveitando O nosso tempinho Que estamos aqui Tá bom? Agora nós vamos cantar a musiquinha E aí para fazer a nossa prece A música Um, dois, três Tique Tac Tique Tac O relógio marca a hora de dormir O relógio marca a hora de acordar Mas o nosso coração marca a hora que devemos O nosso irmãozinho ajuda O nosso irmãozinho ajuda Tique Tac Tique Então vamos fazer a nossa oração Quero que todo mundo feche os olhos Vocês podem repetir Senhor Jesus Abençoe a nossa família Os nossos amigos A nossa escola Abençoe a essa aulinha Que nós possamos continuar assim Graças a Deus E que assim seja Amém Muito bem Agora A nossa aula chegou ao final Tá Tchau E até a próxima Beijo Beijo Fui Tchau 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 Tchau